Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje chegou a vez dele, cartão Black BTG. Pois é, é um dos melhores cartões estratégicos para você ter. Já pensou ter um cartão Black do BTG? Pois é, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Para você que não me conhece, sou o Leandro Vieira, o maior canal de cartões e bancos do país, há mais de oito anos. Pela plataforma do YouTube, somos o maior canal de cartões e bancos e com referência ao mercado de cartões no Brasil. E hoje eu quero falar com vocês do cartão BTG Black. Aqui você está vendo uma ilustração de vários cartões do BTG Black, mas eu me refiro justamente a esse cartão aqui, o cartão Black BTG. E você vai entender tudo sobre este cartão aqui no canal. E tirar as dúvidas justamente aqui nos nossos vídeos, porque nos nossos vídeos a gente também tira dúvidas dos inscritos e membros referente ao vídeo que está postado, no caso hoje, o BTG Black. Bem, o cartão BTG Black, como vocês sabem, é emitido pelo banco BTG. E neste caso, vou passar um pouco dos benefícios do cartão logo em seguida as estratégias para você conseguir o cartão Black do BTG. Este cartão tem a pontuação de 2,2 pontos a cada dólar gasto. Os pontos do cartão nunca expiram dentro do BTG. E você pode transferir para os principais parceiros do mercado, que é a Livelo e também a Esfera. Os dois maiores programas do Brasil, o único do país que você pode escolher Livelo ou Esfera. E além disso, caso você não queira pontos, também tem uma estratégia que você pode trocar por cashback. 1% de cashback em todas as suas compras, junto ao seu cartão Mastercard Black do BTG. O cartão Black do BTG tem como você isentar a anuidade também de formas diferentes que eu vou explicar para vocês. Veja como é simples você isentar a anuidade do cartão BTG dessa forma aqui, tá bom? A cada R$10.000 investido no BTG, ou a cada R$1.000 em compras com o cartão Black, você já ganha R$10 de desconto na anuidade. Então, isso quer dizer que se você colocar, por exemplo, R$20.000 de investimento, ganha R$20.000 de desconto. Se você colocar R$30.000, depois estava R$30.000 de investimentos, R$30.000 de desconto. Se você gastar R$3.000, R$30.000 de desconto. Se você gastar R$5.000, vai ter então R$50.000 de desconto. Sempre vai ser aplicado o maior desconto ou em investimentos ou em gastos. Então, é bem simples. Se você investiu R$40.000, mas gastou no mês R$5.000, vai ganhar R$50.000 de cashback. A cada R$1.000 de gastos, ganha R$10.000 para isentar a anuidade. E a cada R$10.000 em investimentos, você ganha R$10.000 também de desconto na anuidade. Exemplo, tá? Vamos supor que a anuidade do cartão também seja R$50.000, tá? No Black. Se você investir R$50.000, zera a anuidade. Ou, se você não tem investimentos, mas você gasta R$5.000 por mês, também zera a anuidade do cartão Black do BTG. O cartão BTG, ele está com uma campanha promocional, um ano de isenção na anuidade. Isso quer dizer que você vai poder usar o cartão usufruído dos benefícios sem pagar nada. E nos próximos anos, baseado ao que eu já expliquei de como isenta a anuidade, você vai poder ter a isenção de anuidade vitalícia, baseado a essas operações que eu acabei de explicar de como isentar a anuidade do seu cartão Black do BTG. O cartão, ele vai ter anuidade vitalícia, ou seja, fez o investimento de R$300.000, você vai manter aí a isenção da anuidade para sempre no módulo 1. tem IOF especial de 1.1, para você usar fora do Brasil, olha que maravilha, né? Sala VIP de graça do Lounge Key, sala VIP da Mastercard Black de graça. Você vai ter aí as pontuações, né? De 2.2 pontos que podem ser transferidos para Livelo, ou para Esfera, ou ainda cashback de 1%. Olha que legal, né? Um cartão sem anuidade com todos esses benefícios, BTG Black, é, meu amigo, não é para qualquer um não, viu? Você também pode solicitar até 8, 8 cartões adicionais grátis junto ao seu cartão Black. O cartão Black do BTG tem alguns benefícios de viagens que você vai adorar. 4 acessos por ano junto às salas VIP do Lounge Key. Isso quer dizer que você pode usar os benefícios tanto nacional quanto internacional, usando o Lounge Key. Também tem acessos ilimitados às salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 para voos internacionais. Sala VIP 1 e sala VIP 2 Express da Mastercard Black. Você vai entrar na sala VIP usando o cartão e não vai pagar nada para acessar a sala VIP da Mastercard Black. E também, caso você tenha dado alguns adicionais para alguém da sua confiança, esses adicionais podem usar a sala VIP também da Mastercard Black juntamente com você ou separado, só mostrar o cartão que terão acesso também à sala VIP da Mastercard Black. Lembrando que só portadores da Mastercard Black têm acesso gratuito à sala da Mastercard Black, tá certo? E pode levar até 3 convidados com você. Se esses convidados não tiverem o cartão Black, você pode levar até 3 pagando R$200 por acesso. Então, no máximo 3 convidados pagando R$200 por acesso, tá certo? Hoje, atualizado no site da Mastercard Black. Bem, o cartão também tem um benefício chamado IOF Especial. Isso quer dizer que se você ativar esse benefício no aplicativo juntamente ao cartão Mastercard Black, você usando o cartão Fora do Brasil, ao invés de pagar R$4,38 de IOF, você vai pagar apenas R$1,1 de IOF. Eles vão te devolver o IOF no formato de cashback R$3,28. Olha que legal, você vai ativar essa função no aplicativo IOF Especial. E aí, ao invés de pagar Fora do Brasil R$4,38 de IOF, você vai pagar apenas R$1,10. R$1,1 de IOF no seu cartão Black do BTG. Ou seja, volta para você esses R$3,28 cashback, diminuindo então o custo do IOF no seu cartão Black do BTG. Como eu falei para vocês, você pode transferir os pontos, no caso, para a Livelo e para a Esfera. Naquelas jogadas estratégicas dos pontos para outros programas, como Latam Pés, Azul e Smiles, no caso, a Livelo. Além de também hotéis, como IHG Rewards, Aua Core, com jogadas estratégicas junto a Livelo. Até mesmo a Livelo transforma os pontos na conta, como o cashback caso queira também. Já no Esfera, você pode fazer jogadas estratégicas, jogando para Latam, Azul e Smiles, a Iberia e também para o programa Aua Core. Sempre com a jogada, no caso, Aua Core, 3,5 por 1, naquelas jogadas estratégicas que você ganha mais pontos jogando para os hotéis que você gosta mais. No caso do Esfera, o Aua Core, no caso da Livelo, o IHG Rewards e também Aua Core e também outras companhias aéreas, caso queira, com a Livelo. Então, é um mundo de vantagens esses dois programas, Esfera e Livelo. Também o cartão possui vários benefícios da bandeira Mastercard Black, conforme eu vou mostrar para vocês agora. Sala VIP Lounge Key, 4 acessos por ano ao cartão do BTG Black. Sala VIP Guarulhos ilimitado para clientes do Mastercard Black. Seguro de viagem, Global Service, seguro automóveis, perda de bagagem, concierge, isenção de rolha, Priceless Seeds, Travel Rewards, proteção de compra, seguro garantia estendida original, roubo em caixas eletrônicos. Surpreenda Mastercard, compre um, leve o outro. Esses são alguns dos benefícios que o BTG Black tem para você. Além também, desconto em cinemas, Kinoplex, com 50% de desconto usando o seu cartão BTG Black. Olha que legal! Tudo isso usando o seu cartão do BTG. Além do mais, você pode isentar na unidade também por investimentos. A partir de 300 mil de investimentos, você não terá anuidade no seu cartão Black do BTG, tudo isso com benefícios que você terá juntamente com o seu cartão do BTG Mastercard Black. Você investindo 300 mil reais, você terá aí um assessor junto à sua conta, que vai cuidar do seu patrimônio, que vai ajudar você a controlar as suas finanças e vai contribuir aí para a sua jornada financeira com o assessor do BTG. E para você abrir uma conta no BTG, eu vou deixar esse formulário aqui para você, o Danilo vai deixar aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar nele, vai preencher e eles vão entrar em contato com você, que faz parte do BTG Casa. Casa é uma parceria do BTG que faz parte aí do ciclo do BTG Pactual. Ou seja, é uma assessoria do BTG que trabalha com o BTG Pactual, é como se fosse filiais do BTG Pactual. E aí, no caso, o BTG Casa, que você vai falar com o nosso parceiro, vai seguir o passo a passo conforme eu vou mostrar para vocês. Entrando no aplicativo do BTG Pactual, clique em investimentos, menu, assessoria, ver detalhes, troca de assessoria, o código que você vai usar, 1663859, Gabriel Guilherme Valadão. Então, dessa forma, você vai ter acesso a esse assessor, que é o nosso parceiro, tá? Que, inclusive, é também o meu assessor. Caso você já seja cliente do BTG e quer mudar de assessor para o nosso assessor, vai fazer dessa mesma forma. Veja, clicando na opção BTG Pactual Investimentos, menu, assessoria, ver detalhes, troca de assessoria, código 1663859, Gabriel Guilherme Valadão. Então, ele vai passar a ser o seu assessor de investimentos junto ao BTG Pactual. Então, eu passei um pouquinho, um resumo para vocês do Black, mas você lembra que você pode modular ali o benefício que você quer. Você quer IOF especial, você quer salavir, você quer ter transferência para a Esfera, você quer transferir para a Livelo, você pode modelar ali os benefícios que você acha mais interessante no seu cartão Black. Conforme eu estou mostrando a tela do vídeo para vocês, dá uma olhadinha. Cartão Black tem lá a opção, por exemplo, cartão, você vai ver a anuidade de 30 reais, no caso, se você escolher só a modalidade de cartão, você vai pagar 30 reais, se você gastar 3 mil, não paga anuidade, se você investir o valor equivalente, que eu expliquei para vocês, cada 10 mil vale 10 reais, ou seja, 30 mil isentaria a anuidade desse cartão. Também tem aí o cashback com porcento, programa de pontos, você vai ter o valor equivalente ao programa, módulo entretenimento, módulo viagem, módulo segurança extra, módulo transacional, e módulo investimentos. que aí você teria desconto também nos investimentos do portfólio do BTG Pactual. O BTG Casa está com uma campanha da assessoria Casa, com uma campanha espetacular, somente para os seguidores, inscritos e membros do canal, vocês que são inscritos e membros de todas as nossas plataformas, se você abrir uma conta usando esse link, você vai ter seu assessor especial. Está certo? Bem, dá uma olhadinha nessa campanha especial que está rolando para vocês. Veja. A campanha é destinada para clientes que farão solicitação do cartão pela primeira vez. A isenção válida será de cartão mais programa de fidelidade mais um módulo. A duração é do dia 1º do 9 a 15 do 9. E é necessário investimentos no mínimo de 300 mil para ser considerado elegível. Eles vão levantar todos os clientes que contratarem o cartão durante o período, é vigente da campanha e tiverem investimentos igual ou superior a 300 mil no dia 16 do 9. Então, ou seja, eu vou mostrar para vocês mais uma vez essa campanha que está rolando para você. Veja. A campanha destina para clientes que farão solicitação do cartão pela primeira vez. A isenção válida será do cartão mais programa de fidelidade mais um módulo. A duração é do dia 1º do 9 a 15 do 9. Essa campanha tem como objetivo a isenção vitalícia do cartão BTG Black. Isenção vitalícia. Ou seja, você nunca mais vai pagar anuidade. Ou seja, abra sua conta através desse link que o Danilo está mostrando para vocês, invista 300 mil reais e você nunca mais terá anuidade de um cartão Black recheado de benefícios. Tá certo? Nosso parceiro, nosso colega, você pode confiar nele aí, é do BTG Pactual Casa. Você pode ver que, inclusive no passo a passo que eu mostrei, aparece o nome dele, o código dele, que é pelo BTG Pactual. Tá certo? Então, só para deixar você ciente que é um escritório, é parceiro do BTG Pactual sem nenhum problema. Tanto que o BTG coloca o nome dele lá, está tudo certinho, o código de segurança, para você poder acessar o seu investidor. Tá bom? Então está aí para vocês uma campanha especial do BTG, com agora anuidade vitalícia. É, anuidade zero com o cartão Black. 4 acessos ao longe aqui. IOF especial, pontuação, livelo, esfera, ó. Show de bola para você. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos abraço, então? Abraço de hoje vai para o nosso amigo Cleiton Rodrigues, um grande abraço. Márcio Campos, um grande abraço. Danilo José, um grande abraço. E Maria Tereza Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.